A gente sabe que vende na internet o sistema do Start-Stop, né? Universal. Aí pisou no freio? Pisou no freio. Se liga, mano! Se liga! Se liga, mano! Se liga! Se liga, mano! Se liga! E aí, pessoal? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente tá aqui com o projetinho feito em casa. Então, antes da gente começar o vídeo, eu quero lembrar vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like. E se você não segue nosso Instagram ainda, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Segue lá e bora pro vídeo. Olha esse corcinha, como tá lindo, mano. O proprietário do carro tá aqui. A gente vai falar mais um pouquinho dele. Todo esse carro aqui foi feito em mecânica, né? Funileiro profissional. Não pintura, o resto foi tudo eu que fiz. Tudo feito em casa. Irmão, se apresente, fale seu nome. Bem-vindo ao canal. Valeu, irmão. Meu nome é Chechel. Galera, me conheço por Chechel aí. Eu trabalho na área do... Do arco-estrado do radiador. Aí eu comprei esse carro uns três anos atrás. Vou chegar mais pertinho dele aqui. E a ideia era montar um projetinho, um carro restaurado, não reformado, né? Uhum. O que é que tu fez tanto nele? Tu já pegou ele assim ou o que é que tu fez? Na verdade, eu peguei ele só o bagaço. Não prestava pra nada. O que é que tu começou a fazer no carro, a primeira, a princípio? Primeira coisa, a mecânica. Falhava, apagava. Até agora ainda falha, ainda paga. Mas aí é coisa, acerta o fim do que falta. Então bora começar por aqui, então. Vou virar brequim. Centralizei a... A bronzina de mancal central dele, de encosto. Dei o primeiro aperto, ele tá bem livre. Ainda vou torquear ainda. Agora o próximo passo é montar aqui os pistões e os anéis. Então esperamos chegar a bomba. E o que é que tu fez aqui no motor, mano? O que é que foi feito no motor? O motor foi todo retificado. Ele já tinha o último passo feito. Tive que botar ele pra estando e de volta. Motor original dele mesmo? Motor original. Só deu um grau, pintou, fez a retífica. Perfeito. Aí troquei a caixa, a caixa dele também não prestava. Caixa original dele também? A caixa aí do Classic, do Classic 1.6. Aí troquei a caixa, instalei um ar-condicionadozinho que ele não tinha, ele é básico do básico. E Boa Vista, quem mora em Boa Vista sabe que é quente. Jô, tem nem o que falar aqui de Boa Vista, não é? Uma hora chove, outra hora tá sol. Pronto, perfeito. Aí tinha que botar um arzinho. Mas de resto, nada, só foi tudo dado um grau em tudo. Porque ele tinha muito problema, muito vazamento, direção com fogo. Mas foi tudo revisado, tudo feito em casa. Eu mesmo, sem saber. Às vezes via pro YouTube, aprendi alguma coisa. Isso aqui, tu já adaptou isso aqui? Foi. Parte de amortecedor do capô? Foi, porque originalmente quem tem coça celta, na linha GM que tem a varetinha, quando quebra e a vareta passa, amassa o capô tudo. Aí eu queria um negocinho mais clean, que ficasse mais fácil e não me desse dor de cabeça. Mano, ele tá tudo clean aqui, né, velho? Adaptei esses amortecedorzinhos, pra poder ele segurar bacana aí, pronto. Dos dois lados já era, né? Não tem dor de cabeça. Abriu, pronto. E esse para-choque é dele mesmo? Não, cara. A frente dele é toda do 2000. Porque ele é 9'4. Acho que é um dos primeiros costas. Aí a frente dele era daquele que o capô não tem o vínculo, ele era meio buleadinho. Só que eu queria pôr o farol de milha. Aí eu optei pela frente do 2000, pra você poder encontrar o para-choque e o farol de milha dele mesmo. Que seria do GSI, pra poder... Pra poder casar certinho, né? Pra poder combinar certinho. E esse farol, eu comprei ele assim, em máscara negra? Não, eu fiz. Eu desmontei a lente. Aí, passei um sabão alumínio. A galera lixa, né? Costuma lixar e pintar. Eu descobri que o sabão alumínio, ele tira o cromo do plástico fácil, sem fazer força. Passou, estregou com um pincel. Você pode olhar que ele é meio brilhosinho, ó. Já é da lente mesmo, que é assim. Ó, então já fica a dica, viu? Sabão alumínio pra tirar o cromo da parte interna do farol. É, se for plástico. Se for plástico, pode passar certinho que vai sair, não arranha, não danifica nada. Parte de suspensão, o que é que tu usa? Suspensão, eu tô usando uma rosca. Da American Susp, que eu comprei de um brother. Uhum. E esse freio ali, Brem? E esse freio aí? Tem uma cinta do César que eu comprei, aí mandei fazer o adesivo, colei, invernizei, pronto. Original. Original. Made in China. Made in China. E esses bancos chegados? Cara, esses bancos... A história é até engraçada. Contra? Esse carro ali não tinha carpete. Esses carpetezinhos, eu queria pôr o tapete de carpete. Uhum. E um sábado eu saí pra poder procurar e sentar esses carpetes, que era a última coisa que tava faltando. Ele tava com os bancos originais, reformados. Aí eu fui atrás desse carpete. Cheguei lá na loja e não tinha, mas quando eu vi esse banco encostado na parede... Esses bancos é de que carro? Esse é do Agile. É. Foi fácil adaptar ou teve que fazer pequenos ajustes profissionais aí? Ajustes técnicos. Teve que dar uma mexidinha no trilho aí. Uhum. O que que tu fez no trilho? Aqui na frente, ele é encaixado. Quem sabe o Celta corta, ele é encaixado. Já esse do Agile é parafusado, então eu tive que fazer um corte no trilho e fazer essa haste aqui, que ele também não tinha. Pra fixar ele no chão aqui, né? Aí fiz isso, já ficou plug-in-play já. Do jeito, sabe? Chega, parafusa. Porra, que da hora. Volantezinho, trocou. É, volantezinho do Cruze. E esse painel de instrumento, é dele mesmo, original? Não, cara. E eu nem sei de que carro era, na verdade. Eu fui no Ferro Velho. Uhum. E esse cara me deu esse painel por 50 reais. Aí eu só dei o apolimento na lente. E ele ficou novo. Ficou zerado de novo. Pô, mas tu é doido. Pense num carrinho que tá liso, galera. Vocês não têm ideia, mano. Vocês não têm ideia. Pintura. Tu mesmo que fez? Tu mesmo que preparou? Cara, foi metade-metade. Eu comecei a fazer. Porém, eu não tinha a ferramenta de repuxar esse pot. Uhum. Eu fiz a parte de trás do carro. E a frente era nova. Tudo comprado nova. Então, eu só mandei pra um colega meu pintor ajeitar as portas, o teto e a mala. Aí ele deu o banho. Tá há quanto meses pintado? Ele tá com seis meses pintado. Detalhe, o cara mandou bem, né, mano? Mas, pro dono, sempre tem detalhe pra fazer, né? Tem coisa pra fazer. Eu quero ainda dar um polimento técnico dele, fazer a vitrificação. Parece. Olha a máquina aí, ó. Veio abastecer aqui, ó. E aí, tu botou um coisa, pô? O carotinho, o tanque? É, como eu não sou muito fanático por som. Vou botar um somzinho, pelo menos, ambiente pra tocar. Aí, comprei essa caixinha, as pecinhas, fui montando. Aí, aqui, foi tudo pintado. Um detalhe interessante desse carro, que todo mundo bate cabeça, é essa forração. Todo mundo cola o tecido, mas quem já mexeu sabe. Com o tempo, o tecido vai descolando. O que é que eu fiz? Eu optei por lixar, passei o bate-pedra e pintei. Pronto, agora ficou. Caraca, que da hora, mano. Fiz aqui, fiz na lateral de passageiro. Isso aqui já foi tu que adaptou ou não? Isso aqui foi eu. Rapaz, isso aqui é engraçado. Isso aqui é um pedaço de tecido e uma borracha de radiador. Pra poder fazer esse vínculo aqui. Porque o GSI, ele vem de fábrica com esse detalhe aqui, né? Aí, rapaz, eu vou botar um charme a mais no meu carro aí. Uma borracha de radiador, um pedaço de tecido. E deu nisso daí. E dá um detalhe da hora no carro, pô. Combina com a traçada do carro também, né? O que mais? O que mais o que o carro tem? Pera aí, vamos fechar aqui. Fecha aí. Sei que tem as manhas de fechar aí. Pronto. Agora, abra a mala do carro, meu amigo. Olha aí. Olha como o cara é sapo, velho. Botou um alarmezinho da posição. Com o auxiliar. Queria fazer um jeito de abrir a mala. Igual um carro sedão, né? Igual um carro novo, né? Abri de algum jeito que não fosse manual. Aí, eu fui atrás. Botei uma tida mais forte. Instalei o alarme, a trava. Agora ele abre pelo celular. Ah, te mete, mano. Isso que torna o carro especial, velho. Isso que torna o carro especial, mano. É o quanto que o dono, o proprietário, bota a mão na massa no carro, investe no carro, pra deixar o carro único, né? É. Oh. Da hora, mano. Muito da hora. Essas rodinhas? Essa é do... Da Montana Sport. Eu não recordo o ano. Sabe o pneu que tu usa aí? Eu uso um 835. 17. Oh, tem um botãozinho aqui? Ah, é? Olha só, galera. Olha só, olha só como é que o cara liga o carro aqui. Olha só nisso daqui, mano. Olha isso aqui, velho. É antigo com a pegada do moderno, né? Aham. A gente sabe que vende na internet o sistema do Start Stop, né? Aí, pisou no freio? Pisou no freio. Se liga, mano. Se liga, mano. Start Stop, tá? Pô, e deu muito certo, né, velho? Encaixou porque aqui, como ele não tem ar-condicionado de fábrica, esse botão aqui, ele é só uma tampinha pretinha. Aí eu peguei o botão, fiz uma adaptaçãozinha pra ele encaixar certinho aí. E essas luzinhas aqui ao redor? Ah, isso aqui foi uma fita de LED. Eu desmontei tudo isso aqui, né? Uhum. E coloquei uma fita de LED. Ah, isso aqui já foi tu que colocou? Já. Isso aqui, essa parte toda de iluminação aqui do instrumento? Aí, aqui que ligava o desembaçador, mas agora ele liga o ar-condicionado por aqui. Uhum. Aí, eu botei pra cá o desembaçador. Fiz uma outra adaptação aqui por trás pra poder ligar o desembaçador traseiro. E caralho, e liga a luz, mano? Pra poder avisar que tá aceso. Que da hora, velho. Aí ele desembaçou lá atrás. É, o desembaçador traseiro. Ele não funcionava nada. E eu pus pra funcionar o que dava. É, o que dava, né? E o que não dava. Pra desligar. Pisou no freio, um toque, já desliga, já. Que da hora, mano. Somzinho o pai, né? Cara, que da hora, mano. Carrinho muito bem montado. O dono tem muito bom gosto. Primeiro carro? Primeiro carro. Primeiro carro. E é isso, né? Quais são os próximos passos aí que tu vai fazer? O que eu quero fazer agora é só trocar a roda. Botar uma milênio. Botar uma suspensãozinha da Castor. E mudar a injeção dele. Porque essa injeção monoponto, ela é econômica, porém, dá muita dor de cabeça. Muito falhamento que a gente não consegue tirar. Não aceita scanner, né? Por ser muito antiga. E eu quero botar uma injeção mais nova. Quem sabe mexer alguma coisa no motor. Deixar ele mais forte. Aumentar mais o fôlego um pouco, né? Deixar ele mais espertinho. Ele é 1.0 ou 1.4? Ele é 1.0. 1.0, né? Ligou o ar, 0.9. E é isso. Olha como o carrinho tá bem montado. Olha a parte de mecânica do carro. Tudo bem feita. É, tudo feito em casa. Parte elétrica. Como é que eu tô falando? O que eu sabia, o que eu não sabia. Eu tentei fazer. E até agora deu certo. E tamo aí rodando já. Da hora. E é isso. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Curte aí se você gostou do projetinho do parceiro Chechel. Que mano, pessoalmente esse carro tá charmoso, galera. E aí, tira muito olhares aonde passa? Cara, a galera costuma elogiar bastante. É? Os amigos. Vamos dar um roleta. É, aquelas propostas de 5 mil, de 10 mil. 10 parcelinhas de mil, né? 10 de mil. É, a galera com chão pra até oferecer. Mas aí não tem venda nem. Vende não? Não tem valor não? Tem não. Prefere comprar outro e deixar ele. Prefere comprar outro e deixar ele encostadinho lá. Sai uma vez ou outra. Porque é muita dedicação, muito trabalho, investido, né, cara? É, e tempo, né, mano? E tempo, é. Tempo, dinheiro e paciência. 3 anos de projeto, digamos. Caramba. Não tá pronto e nunca fica pronto. É. E a gente tá aí. Sempre tem um detalhezinho. Da hora. Mano, muito obrigado por apresentar o carro pra gente. Espero ver você mais vezes no meu canal. A gente vai aparecer. Conforme for, tem uma atualização aí. Um swap de motor, talvez. Já deixou a dica aqui, já. Aquele 1.8 da Montana tão desejado, né? É, porra, aí sim. Tamo aí.